O Dia do Desafio tira muita gente da rotina, todos os anos. Em grupos ou sozinho, a atividade física acaba virando um momento de muita descontração nos mais diversos ambientes, principalmente nos espaços privados, onde todos param por uns minutinhos suas funções para praticar um exercício físico. Neste ano, o Dia do Desafio convida a todos a realizarem atividades de casa devido à pandemia do novo coronavírus e de forma online. O Dia do Desafio, que incentiva a prática de exercícios, acontecerá no dia 27 de maio. Desta vez, o próprio participante será um influenciador das atividades. Vai ser feito por meio de vídeos nas redes sociais pessoais das pessoas que vão participar. Então, a pessoa faz um vídeo e desafia outras duas pessoas, pode ser do vínculo social, amigo, colega de trabalho, desafia a realizar aquele desafio. Por exemplo, eu desafiei o pessoal aqui da Sudoeste a fazer 20 polichinelos. Eles vão na rede social, fazem os 20 polichinelos e desafiam outras duas pessoas. Dessa forma, a gente vai alcançando um número bem significativo de pessoas. O propósito é que a população incentive amigos e familiares a fazerem pelo menos 15 minutos de exercício. É mais um momento de cuidado com a saúde. Quando a pessoa for fazer essa divulgação desse vídeo, é só marcar SESC, Dia do Desafio, hashtag, DDD2020, para que a gente consiga fazer no final do dia um controle de quantas pessoas conseguindo fazer atividade física. Pelo menos 15 minutinhos? Exatamente, no mínimo 15 minutinhos. Este ano, não haverá duelos entre as cidades. O que é isso?